A telemedicina vai afetar, sim, a relação médico-paciente. Ela vai melhorar a tua relação médico-paciente. Por quê? Ela dá mais uma ferramenta do paciente ter acesso ao médico dele, do paciente manter o acompanhamento dele com o médico de confiança. Ela vai proporcionar que o médico tenha o contato mais próximo desse seu paciente também, se ele sentir a necessidade de fazer um telemonitoramento desse seu paciente, de quando ele introduz uma nova medicação ou ajusta uma dose de medicação, ele poder acompanhar esse paciente mais de perto. Então, o paciente se sente mais acompanhado. E a gente já tem estudos mostrando isso, que há uma melhora na relação médico-paciente quando a ferramenta é bem utilizada. Então, assim, tudo na vida é isso. Se a ferramenta é bem utilizada, funciona bem. A consulta presencial tem muita queixa. Infelizmente, vamos ser realistas, vamos falar a verdade. Eu atendo pacientes que passam em consulta presencial e depois me procuram na telemedicina. Porque passou numa consulta num pronto-socorro, às vezes num pronto-atendimento, e não se sentiu atendido. Porque o bom atendimento, o que o paciente entende como bom atendimento? Não é dar o remédio certo para ele. O que ele entende por bom atendimento é ele ser visto e ser escutado. Isso para ele é o que pesa. E a grande queixa dos pacientes é que fui no médico, ele nem olhou na minha cara. Essa é a queixa que a gente ouve mais dos pacientes em relação a atendimentos médicos. E na telemedicina, como ela é muito apoiada na questão da escuta, o médico tem que escutar o paciente, porque ele tem que compensar a falta do exame físico, ele precisa escutar mais o paciente.